Olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao canal da Trapé Imóveis. Hoje estou aqui com a corretora Liz, vamos fazer um selfie aqui Liz. Essa é a minha parceira, essa é a Liz, ela vai ser minha cinegrafista hoje. Filmmaker. Filmmaker para mostrar para vocês o Gil Jardins, né Liz? Sim. Ela é minha parceira também, eu vou deixar os contatos dela caso vocês queiram comprar com ela. Vai ser legal. Então galera, é isso aí. Vocês vão estar conhecendo o Gil Jardins de 178 metros quadrados na Alameda Gabriel Monteiro da Silva. Isso mesmo, senhores e senhoras, nos Jardins. Aqui é a Alameda Gabriel Monteiro da Silva, uma vitrine dos Jardins. Você que não é de São Paulo e quer morar nos Jardins, venha morar no Gil Jardins. São apartamentos com três suítes a 800 metros do shopping GJ Shops. É isso, Liz? Olha lá, tá vendo? O CJ Shops, a minha consultora de moda é a Liz, né cara? De requinte, mercado de luxo. Então vocês estão a 800 metros do CJ Shops. Senhoras e senhores. Aqui é a Avenida Rebouças, olha Liz, pode filmar para eles aqui, ó. Tá vendo? Agora são exatamente 18h24 da noite. E vocês estão na saída, a Alameda Gabriel Monteiro da Silva, Liz, ela termina exatamente aqui. E aqui já é, boa Liz. E aqui já é a Avenida Rebouças, né? Então vocês estão no coração dos Jardins, no final da Alameda Gabriel Monteiro da Silva. Feliz 2024, né? Feliz com Z, né? Feliz, que o nome dela é Liz com Z. Então ela usa na rede dela o Feliz 2024. Eu vou aproveitar para desejar um 2024 próspero para vocês, com muita saúde, paz e felicidade. E venham comigo, o que eu explico no caminho, né Liz? Bora! Esse é o Gil Jardins, senhoras e senhores. Olha que lindo estande de vendas, que vocês estão convidados e convidados a conhecer. Com o trapé e com a Liz também, se quiser. Vai ter que deixar, agendar comigo a visita que eu falo com a Liz. Eu não fico aqui todos os dias, tá? Então, assim, vocês querem visitar o Gil, vocês falam comigo, me adicionei no WhatsApp. Meu link está aí na descrição do vídeo. Clicou, já fala comigo. E meu telefone está na descrição. Sejam bem-vindas, senhoras e senhores. Hoje é uma honra ser filmada pela Liz. Está tão nervosa, galera. Esse é o Gil Jardins, Liz. Filma para eles aí. Torre única. Terreno aí de 1230 metros quadrados. 36 andares, um por andar. Hall social privativo. Vocês têm aqui apartamentos com três suítes. Duas vagas de garagem determinadas. Ponto de carro elétrico para recarga para carro elétrico. Numa entrada aqui pela Gabriel Monteiro da Silva. Olha que bonita entrada. Onde vocês vão ter entrada e saída de veículos com três subsolos. Toda essa parte aqui, Liz, que você está filmando, pode focar em mim aqui. Toda essa parte do primeiro ao quinto andar são estúdios, tá? NR. Então, aqui é o quinto andar que vai ser os itens de lazer. Onde você vai ter uma piscina com face norte, raia de 25 metros. Deque molhado, um bangalô com pergolado, spa com ducha, sala de massagem, sauna seca. Tudo entra aí com ar-condicionado, o spa. Um fitness equipado e decorado, também com ar-condicionado. Fitness externo, piscina infantil. E sabe o que é mais legal, Liz? Quer ver? Charutaria, meu. Você que gosta. Não é chique, Liz? É uma charutaria no Gil Jardins. A construtora Mitri, que é uma linha Mitri Exclusive Collection, uma linha de altíssimo padrão da Mitri, entrega charutaria para vocês no Gil Jardins. A 800 metros do CJ Shops, 800 metros, dá 11 minutos a pé. Pet Place, vocês vão receber no Gil Jardins. Uma ampla área de lazer ao ar livre, com uma parte verde. E os apartamentos, vocês vão receber agora, o decorado que vocês vão ver comigo e com a lista, de 178,97 metros quadrados. Quase 179 metros quadrados. Onde vocês vão receber? Pode filmar, Liz, por favor. Essa linda fachada em pele de vidro. Olha que legal essa fachada. concebido o projeto de arquitetura para o Cronenbir Vanucci, que são os arquitetos responsáveis pela concepção desse projeto. Paisagismo Benedito Abud e decoração, onde vai ser o decorado também, vocês vão ver agora, pela Patrícia Anastasiades. Ou seja, é um projeto maravilhoso, empreendimento entregue previsto para janeiro de 27. Nós estamos hoje, dia 26 de janeiro de 2024. Então, vocês têm 3 anos para receber. São apenas 30 apartamentos, né? Tenho a duplex para vender ainda. Tá acabando. Já vendeu 50% do Gio Jardins. Então, daqui a 3 anos só vocês vão receber. Então, você que tá vendo esse vídeo, que não é de São Paulo, e querem morar nos jardins, na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, falem comigo. Venham visitar o Gio comigo. Vê o decorado. Porque, em breve, vai acabar. Tomara que você seja um dos últimos a comprar. Ou, dos últimos não, né? Que comprem rápido, tá? Só filmando rapidamente, Elisa. Olha que legal essa imagem da piscina. Uma pista aérea aí do Gio Jardins. E mais uma parte dessa fachada. Olha que legal. Olha que alta essa torre. São 36 andares, galera. A Liz tá de parabéns, meu. A Liz tá, olha, filmando dia em dia pra vocês. E a Maquete tá posicionada aqui, como vai ficar no terreno, certo? Exato, Liz. Boa. Então, vai ter vista livre, algumas unidades. Exatamente, ó. Porque ali, se você filmar a rua, eles filmam a sede do Nubank, ali, ó. Ó, tá vendo? Ali já tem a sede do Nubank, entendeu? Esse roxinho aqui, o prédio roxinho. Isso, vocês conseguem ver ali, ó. Então, o Nubank ali deve ter uns 8 andares, né? E você comprando o Gio Jardins, você vai ter a possibilidade de morar... Aliás, já vendeu do sexto ao décimo sexto. Eu não tenho mais apartamento. Então, se você comprar comigo, com a Trapé Imóveis, você vai comprar do décimo sétimo pra cima. Consequentemente, a sua vista será ali. Galera, olha que stand link. Vem cá, você pode filmar. Olha que vocês estão convidados. Vocês vão ser recebidos pela Trapé Imóveis e pela Lizeste. Lizoste. Óste. Lizoste. Com todo o requinte e sofisticação que você merece. Eu vou poder tomar um café expresso, uma água com gás, um suco, um refrigerante. E aqui são as mesas pra vocês fecharem o negócio com o Trapé e com a Liz. Galera, é isso. Agora vocês vão ver o decorado ali comigo. Vocês vão ter a honra de conhecer esse lindo decorado. de 179 metros quadrados, privativos, onde vocês têm 3 anos pra comprar direto com a Mitre, pelo menor valor possível, direto com a Trapé Imóveis, que a gente conhece toda a diretoria da Mitre. Eu conheço diretoria. Então, vocês vão negociar direto com a Mitre. Roda a vinheta aí, corretor Trapé, o seu corretor, que em breve vocês vão conhecer esse lindo decorado. Vem comigo que eu explico no caminho. Bora? Pode apertar e dá o play. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Mais uma vez eu quero agradecer a Liz, que está me filmando pra vocês. Eu anotei, eu fiz um resumo aqui. A caneta, fazia tempo que eu não escrevia, então está bem legal. Eu vou falando, como eu tenho uma pessoa pra me ajudar, que é uma grande amiga, eu vou falar pra vocês os principais detalhes desse empreendimento, tá? O que vocês quiserem de mais informação, é só me perguntar, que eu me mando pelo WhatsApp, que eu mando pra vocês todo o treinamento, todo o memorial descritivo do Gil Jardins. Exclusive Collection da Construtora Mitre. Planta, 178 metros quadrados, 3 suítes, 2 vagas de garagem, Liz. E eu vou fazer, com certeza, a propaganda da Patrícia Anastasiades, que ela vai ser a decoradora, a arquiteta responsável por decorar todas as áreas comuns do Gil Jardins e também do decorado. Vamos ver, Liz, então? Hall Social Privativo. Senhoras e senhores, sejam bem-vindas. Esse é o Hall Social Privativo. Aqui vocês vão receber o elevador já com biometria. Calma aí, deixa a Liz voltar. Ah, é, ó. Deixa a Liz voltar. Vou prender a Liz, não pode. Olha que legal esse Hall. Se você quiser filmar um pouquinho, Liz, eu agradeço. Aqui, então, a porta do elevador. Aí já sai aqui no Hall. Só não pode prender na porta, né? Então vocês vão poder decorar esse Hall conforme vocês querem. Senhoras e senhores, olha só esse apartamento. Liz, fica à vontade pra filmar, passar. Olha o tamanho dessa sala, galera. 179 metros quadrados, três suítes, decoração pela Patrícia Anastasiades. Desculpem. Ó, uma coisa interessante pra falar pra vocês. O que é legal? Esse conceito, né? Esse projeto foi inspirado nos principais hotéis do mundo, que são... Referências mundiais de decoração. O Hotel Baccarat, de Nova York. O Savoy One Hyde Park, mandarim oriental de Londres. E o Four Seasons George V, de Paris. Então, todo esse projeto desenhado, ele foi inspirado nesses hotéis, que são referências mundiais, tá? Aqui você vai contar com um apartamento maravilhoso, com um pé direito muito alto. Tem um metro, tem dois metros e... Quanto que é o pé direito, Liz? Agora falhou, meu. Cadê a colinha? Cadê a colinha? Doi, eu não sabia que o pé direito, meu. Putz, eu esqueci. Depois vem pra essa que eu te passo, tá? Mas vamos continuar, Liz. Vem comigo, vem comigo. Essa sala aqui, ó, galera. Então, você tem uma mesa linda pra oito lugares. Olha o tamanho dessa mesa. Que tal vocês fazerem esses momentos com a sua família numa mesa dessa? Olha o espaço. Aqui vai vir a decoração. A parte da Patrícia Anastasiades. Olha que legal essa ideia. Então, ela fechou aqui, ó. Vocês podem isolar. Obrigado, Liz. Toda essa parte pode vir comigo, Liz. E aqui também, ó. Então, a Patrícia Anastasiades, ela isolou a cozinha da sala. Vocês podem filmar. Fez uma adega, pra você que gosta de beber vinhos. E aqui, a sala, toda essa sala de estar, onde eu vou abrir agora, a cortina pra vocês verem, o guarda-corpo em vidro. Olha que legal. Isso é o requinte de luxo da linha Exclusive Collection da Mitri. Vocês vão receber o guarda-corpo em vidro. Ah, Trapé, por que que é legal o vidro? Então, eu explico pra vocês. Além de ser mais bonito, quem olha de fora pro prédio e fala Olha que prédio bonito. Você tem uma sensação de amplitude. Porque você vai estar na sua sala, no andar alto, que você vai pegar, consequentemente, da cima ou sétima lá pra cima. E você vai poder ver toda a vista dos jardins. Isso te dá a sensação de luminosidade e amplitude. Gostaram, senhoras e senhores? O que vocês estão achando aí? Depois a gente vai pra parte íntima. Deixa eu ver. Só faltou falar do pé direito, né? Vocês vão receber ponto de ar-condicionado. Simplesmente, dois pontos no terraço. O terraço começa exatamente aqui, ó. Tá vendo essa parede da porta aqui? Então, aqui onde eu tô, é o terraço. Já vem nivelado. Vocês não vão receber nada do piso. A Mitra vai entregar pra vocês tudo no contrapiso, pra você colocar o revestimento da sua preferência. Seis pontos de ar. Dois na varanda. Então, vocês vão ter dois pontos de ar na varanda. Um ponto na sala. E mais um em cada suíte. Não são três suítes? Um pra cada suíte, três. Dois na varanda, cinco. E um na sala. Seis pontos de ar-condicionado. Vamos ver aqui. Varanda Gourmet. Decorada pela Patrícia Anastasiades. Olha que maravilha. Senhoras e senhores. Ponto de churrasqueira a gás. Olha essa churrasqueira ali. Que coisa linda. Não vem entregue. Vocês têm o personal Mitri. Da linha Personal. Que vai poder te entregar durante as obras. Você compra essa linha. O que você vai querer? Ah, quero a churrasqueira. Tá bom, eu quero receber a bancada. A Mitri já te entrega no personal. Tudo que você quiser. Olha que decorado maravilhoso. Olha o que tem de armários aqui. Vamos olhar. Olha só o espaço em marcenaria. Olha essa bancada. E aqui você tem a bancada para fazer seu churrasco. Onde é o espaço do trapé, né Liz? A Liz também gosta de churrasco, viu galera? Ela também vai comer com a gente. Churrasco é seu sobrenome. Obrigado Liz. Olha essa cozinha. Olha essa geladeira. Você quer pegar aqui, Liz? A geladeira mimetizada. Fica lindo assim, né? O que vocês acham dessa cozinha? Cozinha com janela, galera. Dá uma olhada. A Liz está filmando para vocês. Aqui também. A Mitri vocês vão receber sem nada, sem bancada. Com um ponto aqui para a cuba dupla. Já vai vir água quente na cozinha, infraestrutura. Vocês que vão comprar os metais. Tudo certinho. Me peça no mural descritivo que eu mando para vocês. E espaço de coifa, que é coifa, não é depurador. Ou seja, por que a coifa é melhor? Porque ela isola mais, ela tira, suga mais a gordura, o cheiro de fritura. Então, no Gil Jardins, vocês vão receber coifa. Espaço para fogão de cinco bocas. Ponto para triturador na cozinha. Ponto para máquina de lave-seca. Aqui vocês têm forno micro-ondas e forno a gás. Entregues. Continuam. Olha que lindo decorado. Vocês estão gostando? Vem ver essa parte aqui de dispensa. Olha essa dispensa, Liz. Pode mostrar para eles. Olha aqui dispensa, galera. Olha isso aqui. Um espaço de dispensa, onde essa porta, ele é a varanda técnica. Então, as condensadoras de ar-condicionado, elas ficarão no terraço técnico. Olha isso. Nossa, que grandinho. É, então. Cabem seis condensadoras. Se vocês quiserem, são seis pontos de ar. Seis condensadoras. E agora, a primeira parte do vídeo importante. Trapé vai entrar no box. Trapé no box. Liz, filmando aqui. Olha isso. Isso é o trapé no box. Então, esse box de serviço com janela, galera. Obrigado, Liz. Vocês vão receber esse box, esse apartamento, não nesse revestimento, tá? Mas o único ambiente do Gil Jardins que eles vão receber com revestimento, que é porcelonato na parede, no piso e os metais, é no banheiro, tá? Todo o resto do apartamento, vocês vão receber sem nada. Literalmente falando, cruzão. Porque vocês, não adianta, né? Você vai ter um apartamento nesse valor, de pessoas, né? Que vão comprar, querem colocar o seu próprio revestimento. Então, não faz sentido, né? Você receber... Prontinho pra personalizar. Prontinho, exatamente. Vem comigo, Liz. Área de serviço. Vamos olhar. Então, é totalmente separado. Vocês viram, galera? Que planta maravilhosa. Então, vocês vão receber ponto a gás pra máquina de secar. E aqui vocês têm espaço amplo pra duas máquinas de lave-seca. O tanque. Vocês não vão receber o tanque, só o ponto, tá? E o legal também, que aqui o aquecimento a gás é de acumulação. Aquecimento central. Então, não vai ocupar nem espaço de passagem no apartamento. Gostaram, senhoras e senhores? Agora, vamos pra sala, né, Liz? Vamos mostrar a sala. Olha isso. Aqui você isola total, galera. Olha isso. Coisa aí. Olha o ambiente e marcenaria que vocês têm hoje. Eu já fiz. Venham visitar esse decorado enquanto ele tá aqui, né? Pra vocês virem ao vivo. E agora, senhoras e senhores, a parte íntima do apartamento que a gente vai mostrar pra vocês. Vem comigo. Olha o lavabo, Liz. Pode filmar o lavabo. Olha o trapé no lavabo. Pode filmar, Liz, se você quiser. Olha que acabamento legal. Aqui a sugestão de decoração ficou bem clean. Foi bem legal. Patrícia Anastasiades. Todo o trabalho em marcenaria. Olha que bonito. Olha o pé direito. Que amplo o pé direito. Deu branco no pé direito. Sempre falo pé direito, mas eu vou lembrar. Primeira suíte, Liz. Senhoras e senhores, suíte e menina, olha só essa parte. Olha o tamanho da janela, galera. Dá uma olhada. Olha que coisa linda esse decorado. Você tem uma janela com bandeira. Então, essa aqui chama bandeira, tá? Essa parte tudo de alumínio com cachilho. Detalhe, vocês vão receber a persiana de enrolar blackout com infraestrutura pra automação. Então, já vai vir prontinha. Ah, quero automatizar a persiana? Sim, você pode aqui no Gil Jardins. Você só vai contratar a empresa que passa os fios, porque a tubulação ali prontinha pela entregue, pela Mitri Exclusive Collection. Ponto de ar-condicionado, entregue. Olha esse guarda-roupa ali em cima, que legal. É grande essa suíte, né? São 179 metros quadrados com três suítes enormes. Banheiro menina, Liz. Olha que legal esse banheiro menina. Olha esse espelho. Pode filmar à vontade, Liz. Olha que bancada linda, Patrícia Anastasiados. E agora, mais um momento. Trapé no box. Agora, Liz, que tá me filmando, galera, vocês veem o espaço que tem no box. Vamos ver, ó. Não é amplo o box? Muito. E a janela. O banho todo. Atrás de você. Boa, Marilu. Opa. Do seu tamanho também. Não vou quebrar, mas vocês... Trapé na janela. Trapé debruçado na janela. Galera, é lindo, não é? Olha só, olha esses revestimentos, galera. Olha só, esse estilo de decoração da Patrícia. Muito bem mandado. Temos dois fãs de Patrícia aqui. Então, a gente vai falar bem de toda a decoração. Sim, viu? A Liz também é. São profissionais boas, né, Liz? A gente tem que exaltar. Sim. Três suítes, galera. A primeira suíte vista. Vamos para a segunda. Segunda suíte. Suíte menino aqui na nossa esquerda. Vamos olhar, galera. Olha essa suíte. Suíte menino. Outro estilo de decoração. Mantenha o padrão de janela. Vocês vão receber desse tamanho. persiana de enrolar blackout, tá? E onde vocês têm a bandeira também. Que é, na mesma ideia da varanda, né? Vocês vão receber um caixinho em alumínio com vidro translúcido, transparente, que te dá amplitude, ventilação e iluminação. Guarda-roupa aí. Você consegue filmar? O pé direito é bem alto, tá? Então, vocês podem ver que o guarda-roupa já é... Olha que lindo, cara. Da Ornari, galera. Não é pouca coisa, tá? O guarda-roupa da Ornari. Pela Patrícia Anastasiades. Depois eu falo, só que final. Terceiro box que o trapé vai entrar, hein? Olha esse banho aqui. Olha que lindo. Trapé no box. Mais um box branco. Olha lá, ó. Tem 1,83m, meu. Não sou baixinho, não sou alto, mas também não sou baixinho, ó. Então, eu caigo bem. Olha só que banho lindo. Também com janela, ó. Liz, filma também, ó. Aí, ó. Segundo banho com ventilação natural. É uma das maiores janelas, né? De banheiros que a gente vê aqui, né? Grande, né? Difícil ver uma janela ampla. Já vai vir água quente, tá? Então, tudo que vocês estão vendo aqui é decorativo. Vocês não vão receber. Nem pia, nem metal, nada. Mas a infraestrutura pra água quente e fria a construtora vai te entregar. Então, você vai ter misturador. Água quentinha no frio, né, Liz? Não vai molhar. Mas, para as senhoras e senhores, três suítes, pode chamar à vontade que o meu analiso achar melhor. Aqui vai se entregar um monte de coisa, eu tenho muita informação, até trouxe o papel, mas, meu, muita coisa aqui pra falar. Ah, legal. Tem infraestrutura aqui no meio, se tiver a suíte, ó. Vocês vão receber um ponto de infraestrutura. Olha que legal, tem espaço de roupeiro aqui, eu não tinha nem visto. Olha que legal, Liz. Consegue filmar? Espaço de armário. Obrigado, Liz. Vai até quase o teto, né? Então, duas portas, né? E aqui vocês vão receber no teto um espaço pra otimização do Wi-Fi. Caso você, como apartamento é grande, né, amplo, às vezes pega aqui, também aqui a Maitre vai te entregar um ponto de Wi-Fi. E tomada no teto pra vocês colocarem câmeras de segurança. Um em cada suíte. Então, você vai ter uma tomada nessa suíte menina, uma tomada aqui na porta da suíte menina, pra botar, né? Na porta aqui dentro do quarto. E agora a suíte master, que vocês são bem-vindos. Liz, as mulheres. Eu tô com uma mulher aqui do lado. Mulheres têm bastante roupa, Liz? Tem uma quantidade? Muito. Você tem roupa, Liz? Muita. Muita roupa. E o que você acha desse closet? Fale pra nossos espectadores. Maravilhoso, porque você tem um cantinho pra cada coisa. Mulher gosta disso. Mulher gosta de prateleiras, pra colocar as bolsas, pra colocar sapato. A gente quer pendurar roupa, caixinhas com acessórios. E, claro, a penteadeira, né? Que mulher que não sonha com isso. Olha lá, ó. Vocês estão vendo a opinião de uma mulher falando, hein? Então, não sou eu. Então, tá vendo que esse closet aqui, ele tá bem generoso. Então, Liz? Tá um closet generoso? Maravilhoso. A gente, nós homens, a gente fica só com essa partezinha aqui, ó. Tá vendo? Tem uma camiseta, tá? Aqui tá... Um pouquinho, tímido, né? Não, mas consegue fazer. Esse é o projeto da Patrícia, Anastasiado. Só que vocês podem fazer do jeito de vocês. Olha essa cama king size, diz você. Cama king size, galera. Olha o tamanho dessa cama aqui. Olha isso. Aqui, vocês vão ter um terraço na suíte, onde vai vir um cachilho, aqui, né? Uma porta, né? De alumínio também. Também guarda corpo em vidro. E aqui, ela fez o quê? Elisa aqui, você não é uma escrevaninha ou uma penteadeira? É uma escrevaninha. A penteadeira tá ali no closet. A penteadeira dela, tá vendo? Eu vou aprendendo. Elisa me ensinando as coisas. Então, uma escrevaninha mesmo. Mas o que é uma ideia legal? Que eu já tive aqui. Você pode usar, utilizar essa parte até como armários, né? Guarda roupas. Você pode botar, mas mulher que tem bastante sapato, né? Você, um no pé direito também é alto, você pode utilizar com armários. Esse é o gosto, tá? Então, vai vir nivelado, mas você tem uma suíte com terraço ali. Dá uma forma. Essa suíte, olha o trabalho de marcenaria. Muito grande. Dá até pra ver o trapé ali atrás da cama. Pra vocês verem, o trapé é muito alto. Mas você vê que ele fica pequenininho. Obrigado, Elisa. Porque aqui o quarto realmente é muito grande. Espero que esteja dando pra ter uma dimensão de como esse quarto é grande. Pra quem gosta de quartos grandes. Isso daqui é um playground. É um suíte, né? É um playground. Aqui tem mais armário, Elisa. Mais um espaço de closet. Um armário aqui. Então, além daquele walk-in closet, tem essa parte aqui com um espaço pra você colocar um armário. Pode ser uma sapateira ou, de repente, pra colocar as bolsas também. Porque a gente gosta de colocar assim, ó, trapé. Uma bolsa do lado da outra. A gente não gosta de entulhar. Porque bolsa é caro, entendeu? Tem que colocar uma do ladinho da outra bonitinho. Bonitinho, ó lá. Eu não sabia disso. Isso, ó. Aqui é o espacinho ideal, hein, mulherada. Dornarinho, dornarinho. E agora, o banho da suíte master, Liz. Cara, olha o tamanho desse banheiro. Olha o tamanho, meu. Olha o que eu julgo que ele está filmando. Vocês têm ideia de espaço. Cuba dupla. Não vai vir entrega a Cuba, mas vocês têm espaço da Cuba. Olha que espelhão legal. Não, tem muito espaço aqui. Bonito, né? E mais uma vez, deixa a hashtag trapé no box. Eu já tomei banho, eu tomei dois banhos hoje, vamos tomar o terceiro aqui, né? Mas olha que grande, cara. Ó, eu ando aqui, você pode filmar se você consegue pegar a mão. Calma aí, deixa eu afastar um pouquinho aí. Tá vendo, dá pra fazer Cooper aqui, os exercícios, flexão, polichinelo. Ó, e também, opa, tem o vidro aqui. Também com janela, galera. Então, vocês têm quatro, os quatro banheiros, são cinco banheiros no total. O de serviço, com janela. Um da cada suíte, com janela. E o lavabo, que é o único banho que não tem janelas ao estômago mecânico. Mas olha que planta, galera. Todas as suítes, vocês têm janela, mentiração natural. Todas as suítes, vocês têm ponto de água quente. A mentira vai entregar pra vocês. Todas as suítes, vocês vão ter ponto de ducha higiênica. Nas três suítes também. Ou seja, é qualidade, Mitri, Exclusive Collection. Galera, gostaram? Liz, o que você achou? Muito bom. E são características, por exemplo, a ducha. Esse dia um cliente perguntou. É difícil, né? É difícil a ducha higiênica. Então, assim, são coisas que aqui tem, essas preparações, todos os itens, digamos assim, a mais que entrega aqui, por ser um projeto de alto luxo, faz muita diferença, né? Faz, né? Você vai receber já pronto, você só não vai colocar o revestimento. Olha lá, você vai colocar, né? Você não vai receber porque é bom você colocar. Galera, é isso, acho que eu falei tudo, aqui é tudo eu falo dos jardins, né? Os jardins, meu, galera, é impressionante, assim, né? Você não tem restaurantes, a Liz fala melhor do que eu. Liz, deixa eu filmar você. Fala um pouquinho do jardins. Ah, não, meu Deus. Como é que é que é? Má, como é? Liz, o que tem nos jardins, meu? O que você acha legal? Fala lá. Ah, aqui é o centro gastronômico de São Paulo, né? Quem fica aqui nessa região, até tive uma cliente que falou assim, ah, não, não vou morar aí porque não vou engordar. Porque, assim, os restaurantes são os melhores do Brasil. A gente não tá falando só de São Paulo. Do Brasil, exato. A gente tem pessoas que vêm de Minas, a gente tem pessoas que vêm do Sul, pessoas que vêm de todo lugar pra comer nos jardins. E não é qualquer jardim, porque existem quatro, né? A gente tá falando desses jardins, que é o Cerqueira César aqui, né? Que é onde você tem os restaurantes, é esse polo, sabe? Os melhores chefes. Onde você vê os TikToks, os TikToks, é aqui que eles vêm fazer vídeo, conteúdo, que é o melhor restaurante, tudo aqui. E tem o Shopping, né? Que você falou do Shopping, como que chama o Shopping, viu? CJ Shopping. CJ Shopping. É maravilhoso. Tem Gucci, Prada, só coisa maravilhosa. Viu só, galera? Tá vendo aqui, ó? Tô com uma consultora de alto padrão, luxo. Acinto presentes, aliás. Acinta presente, olha lá. Boa, Liz. Tá, olha a sua câmera, Liz. Bora. Eu vou filmar você, que ela é muito mais bonita que eu, né, meu? Então ela tem que filmar, vou chamar a Liz pra dar audiência pro canal. Boa, Liz. Bom, falei do hall social, né? Do jardins, que é infraestrutura que a Liz já falou tudo. Tá escuro aí, Liz? Tá mais... Tá um pouquinho escuro, vai um pouquinho mais pra lá. Isso. É, decoração. Lobby com pé direito duplo, já vem entregue medidor individual de água, o reloginho de água, elevador entregue já com biometria nos apartamentos. Aqui no condomínio, vocês vão receber, olha que legal isso aqui, ó, uma concierge especializada em auto-treinamento de hotel, nível de hotel, concierge, assessoria de eventos pra jantar. Então, assim, você quer fazer um jantar hoje, um almoço pra sua família, pros seus amigos, vocês têm a concierge que elas vão contratar uma empresa especializada pra fazer tudo pra você. Assim, você contratar a empresa, fala o seu orçamento, que a empresa te passa tudo, então, sérios, bolinhos, comida, bebida, tudo. Cuida pra vocês, vão ter aqui. Mordomia, organização de bagagem. Você vai viajar, você quer passar um tempo fora, você vai ter um serviço de mordomia no Gil Jardins, que é a pessoa que vai recolher sua bagagem, vai levar pro carro, subir com você até seu apartamento e durante a sua viagem, Liz, olha que legal, a pessoa vai poder cuidar do seu apartamento caso você queira. Limpeza e o Health Coaching, que é o Personal Trainer de mais alta capacidade e pra finalizar, alfataria. Sim, uma costureira. Eu, por exemplo, cara, às vezes eu rasgo as coisas, acontece, rasgar calça, um pouquinho, e você tem uma costureira, você precisa procurar. Aqui você vai ter uma costureira ou você quer fazer um terno, uma camisa submedida, o próprio Gil Jardins vai te proporcionar uma alfataria, galera. Outra coisa, gerador é full. Nesses dias de chuva, nós estamos no verão, né, Liz? Sim. Acaba a luz direto, porque tem uma rede de distribuidor que não é confiável. Aqui no Gil, você vai receber um gerador full. O que é gerador full? Ele vai ter todo o condomínio, portões de entrada, iluminações da garagem, portas das áreas sociais, as iluminações das áreas sociais e o principal, elevadores, que são 36 andares. imagina, você vai... É importante que isso funcione. Você vai subir 36 andares, galera diz, imagina você subir de escada? Não, aqui no Gil você vai receber um gerador que vai te atender por três horas, todo o seu apartamento, tudo iluminado, ou seja, como se não tivesse acabado a luz. Vai ter bicicletário, charutaria, eu já falei, três subsolos, do apartamento eu já falei tudo, ponto de gás para churrasqueira, silver chops, e é isso, galera, acho que eu falei de tudo aqui, o Jardim já falou, ah, o Benedito Abud também já falei, o por andar, e é isso, galera, queria finalizar o vídeo aí, agradecer primeiramente a Liz e Kallis, vamos fazer um selfie aqui com mim, vamos ver se está bom, não é, não é, agradecer a Liz, que ela foi minha querida, conheço ela já há um tempo, né, Liz, a gente se conhece, mais uns três anos já, e a primeira vez que eu estou fazendo uma parceria com a Liz, vai ser legal de muitas, né, Liz, a gente vai fazer, obrigado, de você ter filmado, muito legal, honra de estar filmando você aqui, a honra é minha, fica até nervosa aqui, e galera, obrigado, vocês que querem falar comigo ou com a Liz, a gente vai ser parceiro nesse projeto, então eu vou deixar o meu contato e o da Liz, posso deixar o seu, Liz, pode, vamos embora, avisa que veio pelo trapé, boa, você fala, vi o vídeo de vocês no YouTube, do trapé, beleza, e se vier pra mim e eu falo, Liz, ó, você me contatou pelo YouTube, então vamos fazer a parceria, fechado, galera, a Liz é muito experiente, ela é a corretora de mais alto luxo que eu, então assim, vocês vão estar bem assessorados, muito obrigado, mais uma vez, a gente queria agradecer, imagina, que deseja a todos, que Deus alumine todos nós, né, Liz, com muita saúde, paz, proteção e prosperidade, beijo pra vocês, dá um tchauzinho, Liz, tchau, até breve, e fiquem com Deus, tchau, tchau.